Essa semana foi uma semana um pouco diferente do Caixa Preta. Essa foi uma semana... Hoje foi um dia que começou difícil e terminou fácil, né? Não rolou, infelizmente não rolou. Foi um dia... Desculpa, é que eu abri o YouTube aqui. Não, sabe por quê? Porque a gente teve programa terça e quinta, não segunda e quinta. É, é verdade. Eu gostei disso aí, porque é o meu objetivo da vida. Eu não quero trabalhar segunda e nem sexta, cara. Sabia que tá na moda, né? Eu quero trabalhar... Claro que tá. Como é que não vai estar? Quatro dias de trabalho só na semana. Quantos dias? Quatro, ó. Sério? Sério mesmo, tá pegando. Só que aí tem segunda. Segunda, terça, quarta e quinta. Mas é que sabe por quê que eu não quero trabalhar segunda e sexta? Porque a gente trabalha bastante no final de semana. É, tem evento, tem coisa. Viagem, tem transar. Tudo mais. Tem a foderinagem que esgota, o cara também. Também. O cara termina o sexo, olha pro colchão, parece o santo sudário. Fica a imagem do cara assim, ó. Crudado de suora. Pelado. Colado. Pelado. Então, eu por mim, vamos discutir isso aí. Mas no estúdio novo, quem sabe, Caixa Preta na terça e na quinta. É, tem que ver, né? Tem que perguntar pras pessoas. Aí mais viagem, cara. Será que a gente pergunta pras pessoas o que elas acham? Acaba o programa, já entramos, vamos pra Cancun. Cancun volta terça, bronzeado. O cara vai com a cor do Arthur e volta bronzeado toda semana. Ah, mas a minha cor tá boa, velho. Agora tá boa. Tô falando o velho Arthur, que inclusive, talvez, teremos uma grande imagem hoje no Insta Caixa Preta. Já tá ali. Bota na tela, Barreto. É uma imagem que a gente recebeu. Essa semana a gente recebeu uma imagem. Eu vou descrever pra quem não tá vendo, tá? É o antes e depois do Arthur Gubert sem cabelo e com cabelo. Antes do Arthur. Antes da... Sem cabelo e sem vida. Antes da Clínica Estera e depois da Clínica Estera. Aliás, deixa eu passar. O pessoal manda mensagem perguntando como é que é o Instagram da médica. DRA, doutora, né? DRA Marina Rombaldi. Com I. DRA Marina Rombaldi. É o Instagram da minha médica que fez essa beleza. Que mudou tudo na minha vida, né, cara? Olha, parabéns pra médica. Porque, na boa, não é só cabelo, né? Junto com o cabelo... Vocês já pararam pra pensar que se tu pede pra uma criança desenhar um idoso e uma pessoa jovem... A única diferença entre os dois desenhos é que o idoso não tem cabelo. Não tem cabelo. E, às vezes, tem óculos. Às vezes, óculos de uma bengala. Mas certo que não tem cabelo. Eu... O meu cabelo, a transformação que aconteceu comigo, ela vai além do cabelo. Ela vai da alma. Ela vem da autoestima. Eu tenho certeza absoluta. A cor do cara melhorou. Bota de novo, Barreto. O meu corpo melhorou. Eu fiquei mais magro. Olha ali, cara. Tudo melhorou na vida. Agora só uma parada no bigode. Só no bigode vai uma parada. Barreto, se tu conseguir deixar, Barreto, essa foto... Não, não precisa. ...na tela todo o tempo do programa de hoje... Isso. ...ia ser legal. Não, não precisa, não precisa. Se tu conseguir botar no cantinho ali, ó... Ou no meio, tá vendo? Tem a KTO e tem Fatal Model. Aí tu dá só uns galopiçaço ali. Bota lá bem no meio ali, ó. Bota bem no meio aqui, ó. Aqui, Barreto. Não, bota só o velho Arthur, que o novo já tá ali feliz fazendo o programa. Aqui, ó. Bota aqui, Barreto, essa foto, tá? Tá. Te vira aí. Aqui, aqui do lado. Tu ganha muito bem, Barreto, pra fazer essas coisas durante o programa. Procura a doutora Marina Rombaldi no Instagram lá. E se quiser procurar também a Clínica Estera, é Clínica Estera no Insta. Aliás, é o lugar pra você fazer esses tratamentos estéticos. Não é só cabelo, tá? Cabelo é o principal, mas tem lá Botox, tem várias coisas lá. Bota na tela cheia primeiro antes. O máximo que der pra gente ver. Antes de tu encolher. Cara, Arthur. Filho da puta. Cara, que mudança, cara. Bota isso, bota essa foto, essa montagem no teu WhatsApp, Arthur. É impressionante, cara. Vocês precisam fazer atenção, você que tá sem cabelo. Você precisa... Olha, olha, isso é o maior exemplo da como a pessoa fica bem, cara. Cara. Que loucura. Eu te ri de feliz, né? Porque olha ali. Não, vocês riram com a sensação de pau no cu. Não, eu não lembro como é que tu era. Tu ia rir igual? Eu ia, eu ia. Cara, eu vou imprimir isso aí. Vai ser um dos quadros do nosso... Botar numa camiseta. Não, no corredor novo. Eu vou fazer uma camiseta com a tua cara. No corredor novo ali do estúdio novo do Cachibedo, vai ter um corredor. Nós vamos colocar quadros com as imagens do cartunista, o bombeiro forte lá. Claro. Muito talentoso. Muito talentoso. E vamos colocar também esse quadro aí. Impressionante. Muito bom.